Viver, obviamente, é um conjunto de frustrações, né? Cair e levantar o tempo todo. Os gringos querem um país agrário. Exportador de matéria-prima sempre como parte industrial. Eles querem que a gente conserve a nossa natureza. Não, eu acho que a mídia tem um estudo na França que fala que 95% do mundo. Não, será? Não, eu acho que a mídia tem um estudo na França que fala 95% da publicidade não gera consumo. Só 5%. Informar não forma. Eventualmente você tem um psicopata como aquele Matheus da Costa Meira que viu o Clube da Luta em 98 e saiu na sala 5 do Shopping Morumbi atirando. Eventualmente você tem um maluco que conecta essas coisas à vida real. Mas é muito raro. Eu acho que a mídia tem que divulgar e no caso do Wellington mostrar que o islamismo não é aquilo que ele estava seguindo. Como ele, como esses talibãs, esses babacas, esses homens bons. Esses caras acabam fortalecendo a visão que o partido republicano tem de que o islamismo é isso e a gente tem que invadir e quebrar os muçulmanos. Como que é o Lobão, na tua visão, como que é o Lobão, como que foi escrever com ele? Assim, o livro nasceu assim. Eu tinha entrevistado o Lobão, tinha colocado ele umas duas ou três vezes na capa da Casa dos Amigos. Aí ele me chamou, porque quase três anos, para ir num programa dele na MTV e estava comigo, deu uma entrevista com o Marcelo Taz e eu vi o Marcelo Taz apontando pra mim assim toda hora. E eu conheço ele faz tempo também e ela falou, como é que você estava apontando? Aí eu não entendi, aí no outro dia me ligou a mulher empresária do Lobão, a Regina falou, ah, o Lobão tem aqui você. Começa a fazer o livro com ele. Aí começou. Então, o Lobão ficou com a narrativa, o texto dele, a vida dele e eu fiquei com a pesquisa, que era, primeiro, ver tudo que se publicou do Lobão, a vida toda. Mas o que deu trabalho, entrevistar as pessoas e o Lobão, justamente, para que não fosse um livro de chapa branca, ele adorou chamar pessoas que contestavam as próprias histórias dele, né? Ou seja, tem uma imparcialidade, as pessoas falaram, não foi bem isso, não foi isso, está claro no livro. E a parte que deu mais trabalho foi a parte de ver todos os processos que se produziram contra o Lobão na história da vida dele. Na minha cabeça, o Lobão pensa muito sobre isso, mais que ninguém, olha, que é a questão do, o que que é o agrobrega, né? O que que é essa música, não é sertaneia, essa música, não é música caipira original, é música sertaneja, com roupas, guitarras, tudo importado de um modelo gringo, isso pode existir, mas rock'n'roll, a tua própria pergunta se me fala, rock dos anos 80. Rock'n'roll no Brasil é taxado como uma febre dos anos 80. Você tem um cenário hoje de conformismo, um cenário agrobrega, que quer transformar o Brasil em um eterno exportador de matéria-prima, e o Luan Santana é um epígono disso, o Luan Santana é a figura pronta de um agrobrega, eterno exportador de matéria-prima, que não quer, e eu quero que você me indica, alguma entrevista que você tenha ali dessas pessoas, você viu emanar alguma coisa sobre a brasilidade, sobre a cultura, sobre o que é brasileiro, o que é cultura brasileira, nada disso. De um lado você tem o agrobrega, e do outro lado você tem a máfia do Dendê ainda atuando, falando que esses caras são os donos da música brasileira, os caras se firmando, que é agora com essa cidadã do Ministério da Cultura, o Chico Buarque virou uma entidade. Em 1999, a revista Caros Amigos fez uma capa comigo, que era para contar a minha vida. Aí na época eu resolvi contar como o Caetano e o Gil comandavam alguma, mandavam na mídia, comandando algumas demissões, ou comandando algumas focos. E vários jornalistas se curvavam ante isso, porque gostavam de falar para os amigos, olha, encontrei, nascei o João Gilberto, porque me levaram na festa do Caetano e do Gil. Isso começou a me incomodar. Eu também, como cara de confiança que tinha, tive que cumprir algumas matérias, que obviamente eu não assinei, que eram pedidos que eu sabia que eram emanados do Gil e do Caetano, porque não importa onde, mas a gente sempre encontra chefes que babam, para poder dizer que jantam na casa desses baianos que gostam de cantar na televisão. A máfia do Dendê piorou bastante, depois que o Gilberto Gil foi para o Ministério da Cultura, a máfia do Dendê agora tem um projeto de poder no governo, que é esse projeto de poder, que aliás foi a grande matéria no 247, quando a gente mostrou a data base dos projetos aprovados pela Lei Rouenet, não ilegalmente, mas imoralmente, que é você dar um, dois, três milhões de reais para artistas consagrados que querem, tipo, o Nando Reis fazendo o Bailão do Ruivão, não sei quantos milhões. Então, não é ilegal, é imoral. Você tem hoje a manutenção do status quo, a máfia do Dendê assumiu o poder, e você tem também, antes de mais nada, o engessamento. Pô, Ivete Sangaro no Rock in Rio. Mas eu vou encontrar a vida real quando eu morrer no paraíso, seja o paraíso islâmico ou o paraíso católico, um com 80 mil virgens de Maomé, o outro Jesus e Deus, isso é uma bobagem, né? Os caras deviam descriminalizar drogas e criminalizar a religião moral, não a religião epifânica, que fica apontando defeitos nos outros o tempo todo. Esse é um grande crime. E a humanidade tende a retroceder conforme avança essa moral ortodoxa, a humanidade retrocede. A humanidade não gosta de angústia, né? A angústia, ela é assentada sobre o nada. E a humanidade sempre pagou, quem fala isso é o Heidegger, a humanidade paga, às vezes, alto, para sair da situação de angústia e para a situação de medo. O medo, ele tem um objeto. Freud chama de objeto fóbico. O 247 é um convite o tempo todo. Por que o 247 fez essa campanha para 600 mil assinaturas pela redução do preço dos tablets? E o ministro Paulo Bernardo falou ontem, que vai reduzir para 600 reais quase. Quer dizer, bota o povo para participar. Os onze mídias estão se tocando, que eles estão perdendo a galinha dos óculos de ouro e que você está abalando o rabo para o público leitor o tempo todo, para o telespectador, porque o cara não quer mais ser editado, ele quer editar. E ele não quer só mais editar, ele quer produzir a matéria. Eu tenho um monte de fonte que antes de falar comigo, fala, não, eu vou colocar no meu blog, se ele quiser eu te dou a informação, depois você vai no meu blog. Ou seja, está todo mundo virando comunicador. E é uma revolução que está apenas no começo, muito mal que a gente não tem velho.